Aqui é o Ramos Paulo de Lourdes, abril de 2021, vamos fazer mais uma divisão aqui de Abelhinho do Sul. Eu vou separar brevemente aqui essa caixa, aqui vem as duas coisas mais bem lindas. Dois puxadas. Você viu os abelhinhos do papai? Vem atrás. É mesmo? Eu já vi o ralado de pedras. Ei, vai sair daqui daqui. Vai só um ralado, vai só um ralado. Vai só um ralado. Tá bem lindo, viu? Eu já comi mel na minha casa. Agora a gente vai pegar aqui uma pequena quantidade de cera para reconhecer bem. A gente vai pegar aqui um ralado de pedras, e a gente vai pegar aqui um ralado de pedras, e a gente vai pegar aqui um ralado de pedras. Então a mamãe vai fazer uma taquinha, ó, que legal. Aquela bonitinha, é? É da... Da casa da mamãe. A Rosinha. O pico tá lindo lá, tá? Tá lindo. É bonita. Bora ver o quê? O pico tá lá no mundo. Tá lá no mundo. No mundo. No mundo. Um pouquinho de cera de ápice também para ajudar ela aqui na construção da casa delas. Pronto. Finalizada aqui essa divisão. Um abraço a todos. E fiquem com Deus.